O Pé na Rua tá começando! E pra começar com o pé direito, responda rápido! Sarta Ratloff, Es Sedup, Es Ayrafekov, Eu Que Ó? Que isso, João? É a pergunta do programa de hoje, Gabi. Não disse não. Ó, vou repetir, hein? Sarta Ratloff, Es Sedup, Es Ayrafekov, Eu Que Ó? João, a pergunta de hoje é o que você faria se pudesse voltar atrás? Foi exatamente o que eu disse, Gabi. O que você faria se pudesse voltar atrás? Só que de trás pra frente. Nossa, pareceu em russo. Voltar atrás, quem é que nunca pensou nisso um dia? Já imaginou ter a chance de refazer uma história errada? Ou a gente monta a forma que você agiu e que te fez perder uma mega oportunidade? Mas será que todo mundo gostaria disso? Se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês fariam diferente? Cara, acho que eu faria muita coisa diferente. Acho que eu estudaria mais. Teria aproveitado bem mais as oportunidades que apareceram pra mim. Eu teria ido no show do Exos em 2009, que esteve em Porto Alegre. Eu encheria mais o saco dos meus pais pra me colocar em um curso de música. Faria tudo com mais certeza, né? Primeiramente, eu estudaria. Faria algo que me desse prazer. E eu teria começado a trabalhar mais cedo. Acho que eu aproveitaria melhor algumas coisas. Eu faria uma coisa que eu nunca tive coragem, que é ser mochileiro, botar mochila nas costas e sair viajando na América Latina, na Europa. Teria estudado um pouquinho mais. Por que, cara? Pra passar na USP, porque eu sou encantada com essa cidade. São Paulo é maravilhoso. Eu sou vestibulando agora e muitas vezes fico em dúvida entre duas questões e acabo fazendo coisa errada. A gente vendo agora o que a gente perdeu no passado, a gente quer voltar sempre atrás pra poder aproveitar, né? Eu fiz contábeis. Agora eu quero fazer cinema. Eu sempre achei que no começo eu queria fazer engenharia civil. E hoje eu faço arquitetura. Porque eu tenho duas filhas, eu moro de aluguel, né? Então eu estudaria mais pra ganhar um pouquinho mais e poder ter minha casa. Essa é a principal coisa que eu mudaria. Talvez eu devesse voltar com a Naomi. Ela era legal. E se vocês pudessem voltar atrás, vocês escolheriam refazer algumas coisas ou reviver essas coisas? Ah, reviver, né? Por quê? Eu não sei, porque se a gente muda alguma coisa no passado, o futuro muda e não tem como saber como é que vai ser. A gente refaz de uma forma que a gente quis, só que aí vai ter consequências na frente. Efeito borboleta, só. Reviver, mas de uma forma diferente, não da forma que foi vivida. Eu não me arrependo de nada que eu vivi até hoje. Me arrependo do que eu não fiz. Eu acho que o que passou, passou. E se eu pudesse fazer diferente, eu faria. Você tentar refazer ou fazer um pouco melhor. Porque você já vai ter passado por aquilo e por outras coisas que vão fazer você pensar de um modo diferente na hora. A gente tem que aproveitar muito, né? Porque o tempo passa e a gente fica só uma marca, só. Oi, Lee. Não, a sua mãe quer que eu cuide de você. Eu sou um sorvete. Volta debaixo da mesa. Sorvete. Pra qual idade você voltaria, cara? Só adiantar, talvez. Voltar, não sei. Doze anos de idade. O negócio é seguir em frente e ver o que vem. Porque é a fase que a gente tem que começar a estudar de verdade, né? É o que mais pega hoje é essa questão do estudo, né? Por que os dez anos? Pra poder aproveitar mais a minha vida de criança. Acho que eu não tive muito uma vida de criança, assim. Pra mim, a melhor fase foi dos dez em diante, assim. Tem gente que diz, ai, até os seis foi bom. Por quê? É porque a gente tá mais livre pra fazer as coisas, pra brincar, né? Pra ter uma maior inocência pela vida, assim. Dois anos. Dois anos? Por quê? A única coisa que você tem que fazer é comer, assistir desenho. Eu voltaria pros meus oito anos. Quatorze anos, assim. O que você fazia na cidade, você lembra? Ficava andando de bicicleta, tarde toda. Foi o meu primeiro videogame. Daí eu ficava a manhã inteira jogando. Curtir, bagunçar. Não tinha tanto compromisso, não tinha tantas obrigações, né? Responsabilidades. Mas daí eu cresci, minha mãe mandou eu estudar. Daí eu tive que parar de jogar videogame. Quinze, dezesseis anos, colegial, ensino médio. Por quê? Acho que é quando você começa a conhecer a vida realmente. E é lá que você começa a criar as suas amizades que você tem até hoje. Sinto saudades da galera. A gente acha que as coisas vão demorar muito, mas passa muito rápido. Quando a gente vê, já tá com trinta, quarenta. Como é que sabe fazer isso? Ninguém liga esse carro, só eu. Entra no carro, Tanner. Hoje é o seu dia de som. A dica de hoje quem sugeriu foi a Jéssica, de Peruíbe. Ela pediu o seguinte, pra falarmos de Benjamin Button. Golaço. Porque em se tratando de voltar no tempo, nada bate Benjamin Button, o cara que nasceu com oitenta anos e com o passar dos anos foi ficando cada vez mais jovem. Mas o curioso caso de Benjamin Button, dirigido por David Fincher e estrelado pelo bonitão Brad Pitt e Kate Blanchett, nasceu muito antes. Ó, Scott Fitzgerald, famoso autor do início do século XX, pra escrever esse conto, se inspirou na frase de um outro autor, Mark Twain. Com um orçamento de 150 milhões de dólares e rodado em New Orleans depois da tragédia do furacão Katrina, Benjamin Button conquistou plateias do mundo todo. Um reconhecimento merecido, até porque a equipe se dedicou muito. O Brad Pitt gastava todos os dias cinco horas só na maquiagem pra viver o Benjamin Button. Benjamin Button, o livro e o filme, são as nossas dicas de hoje do Pé na Rua. Pra conhecer um pouquinho mais o filme, o livro ou o autor, vai lá em cemais.com.br barra Pé na Rua. Tá tudo lá. Não vai acreditar, temos que voltar pra 1955. Eu não acredito. Tem alguma coisa que você aprontou no passado, mas que você, se você pudesse voltar no tempo, você faria exatamente igual? É melhor não falar, não. Eu fugiria de casa de novo pra ir pra uma festa. Se eu tivesse, eu não falaria aqui. Minha nossa, eu quero saber, conta aí, pô. Quem vai saber, só nós aqui. Ter escolhido estudar arquitetura. Aprontei e vou voltar a fazer de novo. Joguei bombinha na casa do pessoal, aí eu voltaria no tempo pra fazer isso. Era meio bagunceiro, né, os professores, mas não me arrependo nunca. Foi eu. Errei, errei, mas fui eu quem fez, né. Eu vou mostrar pra vocês que eu criei uma super máquina do tempo. Pãs, vários botões, fios. Aquele carrinho do futuro. Pra que ano, ou pra que década, ou pra que momento da história vocês iriam? Eu voltaria seis meses atrás. Ano 70. Por quê? Porque eu tinha voltado com o meu namorado, tava com ele ainda. Pegava um pouco aquela época dos Beatles. Eu saí, não avisei a ele, ele terminou comigo. Então eu voltaria e não sairia. Cara, se pudesse voltar no tempo, você não tinha nem saído. Woodstock. Porque os anos 60, cara, é a época da liberdade. Pô, anos 60, pãs, Vida Stock. Pegar o comecinho das grandes bandas de rock que existem até hoje, né. Falar assim, ó, eu já fui no show do Led Zeppelin, do Pink Floyd. Os anos 40. É nóis. Pra curtir o Baden Powell, o Vinicius de Moraes e grande elenco. Pois é. Por que anos 50? Eu me identifico com as mulheres que se arrumavam bastante, usavam vestido e gostavam de dançar. Acho que nasci na época errada, tinha que ter nasci nos anos 80. Anos 80 e 90, o skate fervia, né, no Brasil e no mundo, né. Os que são melhores, os que são de hoje, as roupas são muito mais divertidas. 68. Uau, por quê? O pessoal fazendo revolução, passeado na Paulista. Ainda tem umas passeadas, ainda arruma umas passeadas de vez em quando aqui. O pessoal andava sem roupa, né. Era um pouquinho diferente. É. Então você vai ganhar esse momento, hein. No 3 a gente vai parar lá nos anos 90, beleza? No samba rock. 1, 2, 3 e... É, João, tá acabando o programa de hoje, hein. Peraí, peraí, Gabi. Mas se o nosso tema hoje é voltar atrás, quer dizer que o final do programa é o começo do programa. No fundo, no fundo. Claro que não, João. Se a gente voltasse pro começo, não ia acabar nunca o programa. Olha, Gabi, deve ser por isso que as coisas não voltam, então. Porque senão elas nunca terminam, entendeu? Bom, as coisas eu não sei, mas o pé na rua tem que acabar, pelo menos por hoje, né, gente. E se você quiser continuar curtindo a gente, é só acessar o nosso site no portal da tvculturacemais.com.br barra pé na rua. E vai lá e fale conosco e mande o meio pra gente, beleza? Ah, mande sugestões também. Só não vale voltar atrás. Como assim, Gabi? Já foi o tema de hoje, né, João? Já acabou o programa. Eu sei, mas se o tema de hoje foi essa história de voltar atrás, quer dizer que na verdade esse final é o começo, entendeu? O começo é o final? O final... não, não entendi. Mas e o meio? O começo é o final?